Sejam todos bem-vindos, Radar entrando no ar ao vivo aqui pela TVE e também no www.tve.com.br. O Radar de hoje traz um papo com o pessoal do Maracatu Truvão, que está comemorando a centésima apresentação no ponto de cultura Afro-Sul, o Domodê. Daqui a pouco também, você acompanha uma entrevista com a Fernanda Fel, com os meninos da banda Do You Like? Eles estão de volta e vão tocar juntos nesse domingo, depois de quase dois anos sem subir aos palcos. A gente começa de som com a banda Justa Causa, que também está voltando aos palcos e vai tocar ao vivo para nós aqui no Radar. Em segunda-feira eles fazem show, o show da volta da Justa Causa, no projeto Segunda Maluca, lá no Bar Opinião. Então vamos de som com a banda Justa Causa. Desde que isso começou, pensei que fosse fácil demais, sorri para todos e dizer, eu vou querer algo mais, algo mais do que o prazer. É possível escapar do pior, é possível escapar do fim também, é possível enxergar no escuro, no quebro-muro. E desde que isso terminou, você tenta me derrubar, eu olho dos lados e penso, eu vou dizer algo mais, algo mais do que o prazer. E você estava acostumada a escutar. É possível escapar do pior, é possível escapar do fim também, é possível enxergar no escuro, no quebro-muro. É possível escapar do fim também, é possível enxergar no escuro, não se esqueça de ver com o que você está no escuro. E você está no escuro, não se esqueça de ver com o que você está no escuro, não se esqueça de ver com o que você está no escuro. Você vai se dar mal por não saber escolher. Você vai se dar mal por não saber escolher. Você vai se dar mal por não saber escolher. Está aí, essa é a Justa Causa, tocando ao vivo aqui no Radar. Daqui a pouco eu bato um papo com o Ratão e sua turma. Está chegando com novidades aí, Ratão? É isso aí, legal. E agora eu estou recebendo a presença aqui, figura ilustre daqui de Porto Alegre, que eu respeito pra caramba o trabalho dele. Grande Paulinho Romeu, também o Ismael do Maracatu Trovão. Paulinho Romeu que é um dos responsáveis lá do Afro-Sul, também do Espaço Odomodê, Espaço de Cultura Afro, né Paulinho? É isso aí. E a rapaziada está aqui pra divulgar então a centésima apresentação do Maracatu Trovão, que está com a sede lá dentro do Espaço do Odomodê. Já faz desde 2007 essa parceria, né, Ismael? Isso, isso, desde 13 de maio de 2007. Uma data bem marcante. Chegamos lá com o Central do Samba, que estava fazendo um samba no centro e a gente já, desde o verão de 2007, estava com a parceria. E aí eles chegando, começando a esfriar, né, a entrar em contato com o Odomodê e aí firmou a parceria, desde 2007. Que legal. Então amanhã, dia 11, vai acontecer a Festa Julina, uma festa julina pra comemorar então essa centésima apresentação dentro do Espaço do Odomodê. O Espaço do Odomodê, pra quem não conhece, é o espaço que fica ali na Ipiranga, né Paulinho? Que trabalha, trabalha nessa, dentro dessa temática do resgate da cultura negra, preservando as raízes de tudo que a gente pode preservar ainda, né Paulinho? É isso aí, a gente tem que preservar o que a gente tem ainda, né, do Ipiranga, pra gente talvez não precisar ir resgatar, né? E lá com o caso lá, depois que morreu, né? Tem tanta coisa viva aí da nossa cultura que a gente pode valorizar agora. Então lá é mais um espaço, né, que é pra isso, né, pra valorizar nossa cultura afro-brasileira, afro-gaúcha, nossa cultura popular gaúcha, né, no caso. Lá reúne todas as tribos, né? E esse espaço que vocês abriram lá pro pessoal do Maracatu Trovão só veio agregar, né, toda essa cultura, porque a cultura, apesar de o Maracatu ser de Pernambuco, é uma cultura com a base negra também, né? Com certeza, tem tudo a ver com a gente, e desde lá, desse tempo aí, já teve vários mestres aí de Pernambuco aqui, que o pessoal do Trovão já trouxe pra fazer oficina, fazer workshop. A gente teve contato com muita gente de lá, e foi muito legal esse intercâmbio deles, também virem aqui, né, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, saber que existe também uma cultura afro-gaúcha, né, que não é uma coisa solta, assim, dentro do Brasil. Então, a gente tá aí trocando, né, fazendo essa troca lá, e amanhã vai ser bem legal, assim, porque vai ter, já começa na tarde com a festa julina, que a gente tem das crianças, o projeto Dodô Modê, né, e já, depois já embala direto na noite com a festa do Trovão. Vocês tiveram, foram contemplados pelo FAC também, né, o Fundo de Apoio à Cultura, no ano passado, comemorando 10 anos do Maracatu Trovão, né? Isso, isso. Aí a gente fez diversas apresentações em escolas que já desenvolvem, de alguma maneira, algum trabalho com linguagem de maracatu, porque tem integrantes do grupo que são professoras de dança no ensino público. Sim. E também fomos ao Osório, onde a gente já tem uma relação lá com o pessoal do Maçambique, né, e uma parte do projeto foi em Recife, onde 15 integrantes foram pra lá, ficaram hospedados em comunidades de maracatus, vivenciando. E vamos, em breve, lançar um livreto com entrevista com vários mestres de maracatus. Vieram alguns mestres também de lá, né? Já vieram, é. O Dodô Modê permitiu, assim, a gente ter uma casa, né, como o Paulinho tava dizendo, dessa troca, né, nesses sete anos o Dodô Modê não foi só um espaço de festa pra gente, né, é o local nosso de ensaio, de dar oficinas, o que permite que novos integrantes vão... A gente vai formando novos integrantes também ao longo do tempo e a vinda dos maracatuseiros tradicionais, né, tanto pra dar oficina como se apresentar lá nos domingos, né. Essa semana a gente teve a visita da Karina Burr, que participou de vários maracatus lá no Recife, do Estrela Brilhante, contou a história pra nós aqui também. Ela também é muito engajada, ela foi uma das fundadoras do Comadre Fulôzinha, né, que tem uma base do maracatu muito forte também. É muito legal o grupo delas. É muito legal, né, é muito legal, Paulinho, muito legal mesmo. Paulinho não se lembra de mim, mas a gente é contemporâneo ali do Itu Ipu-Savará ali, Itu-Savará, Paulinho... E tinha creche ali, né. É, sim, eu me lembro, então sou muito amigo do Luciano Amizinho também, da Paola também, né, Paola Beodor. Aquela creche ali foi legal, até a Cheryl Menezes é hoje atriz da Globo, né, era da creche. Sim, era da creche, né. O Lucas, o Lucas, você que hoje é teó, a gente trabalha com hip-hop também, o Lucas também era... Nada que era da creche, né, coisa boa, né, porque veio uma geração forte aí com cabeça aberta pra trabalhar, né. Que bom, que bom, né, Paulinho? Isso aí. Que legal, que legal. Então amanhã, lá no Afro-Sul Odomodê, a partir das... Das 22 horas. Com o JJ Wagner, Forró Cavaco Chinês, né, a partir das 22 horas amanhã no Afro-Sul Odomodê, Avenida Ipiranga, 3850. Legal, né, Paulo? E hoje também tem a cesteira, lembrando pra todos, que toda sexta-feira tá tendo a cesteira que a gente toca lá com a banda do Afro-Sul, e sempre tem um convidado também hoje, tem mais uma cesteira, a gente vai tá lá esperando o pessoal, começa às 10 horas também. Quem é o convidado hoje, Paulinho? Hoje o convidado vai ser o Mestre Paraquedas, que vai tá lá, e o Zé Marmol também, que é convidado hoje, mas na sexta-feira que vem aí o show é dele, que é um gaúcho que mora em São Paulo também, tocou com a gente no Afro-Sul, o Zé Marmol tá lançando o CD dele. Hoje ele vai dar uma palinha lá também, mas na sexta-feira que vem é o show dele lá. Legal, parabéns pela iniciativa, sucesso lá pro Afro-Sul também, pro Maracatu Torvão, e agora a gente vai com mais uma. Pode ser, Ratão? Pode, pode. Vamos lá, o que a gente vai curtir agora? Eu também vou deixar registrado que eu sou fã do Maracatu, do Ismael, e essa cultura que a gente tem, que é bem legal, que eu acho que é importante pro Rio Grande do Sul. Esse mix de coisas é bem bacana. Parabéns a vocês aí. Legal. A sensação de ter você Só por uma noite Me deixa tão contente Posso sair fora A minha vida se modificou Depois que você surgiu No meu caminho Meu amigo, você está Encantado Isso é bom Vai em frente Não deixe pra trás Meu amigo Você está Acho que você vai ser meu vício Vou pagar pra ver Você está tão gostosa e disposta A se mostrar pra mim 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 Meu amigo Você está Encantado Encantado Isso é bom É muito bom Vai em frente Não deixe pra trás Meu amigo Você está A se mostrar pra mim 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 Vá em frente, não me deixe pra dar Meu amigo, você está Meu amigo, você está Encantado, isso é bom Vá em frente, não me deixe pra dar Meu amigo, você está Justa Causa tocando ao vivo aqui no Radar Daqui a pouco a gente bate um papo pra saber dessa volta do Justa Causa No segundo bloco tem entrevista exclusiva com a banda Do You Like Que volta a se apresentar domingo depois de quase dois anos fora dos palcos E a Justa Causa também aqui tocando ao vivo no Radar Segura aí que a gente já volta Radar já está de volta para te mostrar o retorno aos palcos da banda porto-alegrense Do You Like A Fernanda Fel acompanhou os primeiros ensaios da banda Para uma série de shows que começa no próximo domingo A banda vai tocar no El Toro Pub para comemorar o aniversário de cinco anos do disco Coleção Que marcou a trajetória dos meninos com reconhecimento nacional Formada em 2006, a Do You Like movimentou a cena independente bem forte aqui em Porto Alegre Confere agora com a Fê como é que a banda A banda também tem algumas imagens do ensaio e como é que eles estão se preparando Para essa volta da banda que está sendo esperada pelos fãs há muito tempo Confere aí Desde 2013 que os fãs não encontram a Do You Like no palco Me fala como estão os preparativos para esse show do dia 12 de julho Como que está sendo os ensaios? O que vocês estão preparando? Bom, a gente começou a ensaiar há duas semanas atrás E a gente pretende fazer um apanhado das músicas de todo o tempo da banda Desde o início, que é do Até onde os meus pés aguentarem Até o último disco que é o Sobrevida Paz e a Guerra Eu acho que vai ser legal Os ensaios vêm correndo legal A gente está com a presença do nosso amigo André aí Fazendo as baterias E está ficando massa E vocês estão comemorando também, são cinco anos do álbum Coleção Esse álbum com certeza significa muito na carreira para vocês Até musicalmente Me fala o significado desse álbum para vocês e também para os fãs Eu acho que o Coleção na época que ele aconteceu Foi um divisor de águas mesmo Que teve músicas dele executadas em rádio e televisão e tudo A gente conheceu mais cidades e tocou em mais lugares e tal Ele tem uma ligação emocional muito forte com a gente também Acho que bastante pela música coleção também A que deu o nome ao disco Perdão Essa música eu acho que é muito importante na nossa história É assim ela é até hoje né Desde 2010 E participações Como que quem for até o show reencontrar vocês O que vai encontrar A gente convidou uma amiga nossa para tocar junto com a gente Que vai ser a Ana Muniz Ela toca lá ela e o coletivo dela O coletivo musical Vamos fazer uma apresentação Enfim da última vez que a gente tocou Até curioso isso Que é da última vez que a gente tocou também Em 2013 como tudo disseste A Ana Muniz também fez o show A apresentação de abertura né Para a gente é uma ligação muito massa mesmo Muito forte que a gente tem com ela E é o poder da voz feminina E como o Erico comentou aí na entrevista com a Fernanda A banda vai tocar com a Ana Muniz no El Toro Pub No próximo domingo dia 17 E o show no dia 17 é em Santa Cruz No dia 17 o show é em Santa Cruz Depois a banda segue com as comemorações Por São Paulo, Paraná, Santa Catarina E por aí vai Agora vou bater um papo aqui com o Ratão Meu brother que fazia anos que eu não via Que eu não sei por onde anda Mas já recebi Edei por perto Edei por perto né A gente até recebeu hoje uma ligação do Daniel Que é nosso telespectador Mandar um grande abraço para o Daniel Está sempre conectado aqui com a gente Perguntando, pergunta para o Ratão O que que ele fez nesses anos todos Que a Justa Causa parou Eu sei que tu lançou um disco pela trama de música eletrônica Acho que foi lá em 2003 Em 2000 E depois eu também fiquei fazendo mais algumas coisas com música eletrônica Mas fui trabalhar também com restaurantes Tu lançou um projeto com o DJ Mark também Isso, eu lancei um projeto meio de hip hop com o DJ Mark Onde era uma banda chamada Ultimato E era eu e uma menina que fazíamos os MCs E foi bacana assim Passar por tudo isso Mas agora voltou a Justa Causa com esse rock Para sacudir o movimento gaúcho e o rock gaúcho Legal, vocês não fizeram nenhum show ainda né? Não, é o primeiro show na Opinião agora Vai ser segunda-feira no Segunda Maluca Isso, um dia mundial do rock né? Sim, que é segunda-feira Então que é um dia especial pra caramba E a gente tem várias surpresas que a gente vai tocar nesse show A gente pode adiantar que Ramones vai ser uma delas E tem várias surpresas, vários convidados também As clássicas da banda também Isso, as clássicas da banda Eu não resisto, esquecer jamais E novas e a nossa música de trabalho Que no momento que é outro lugar né? Legal, apresenta a galera que está acompanhando essa formação do Justa Causa Então, aqui na guitarra é o Sam Voight, guitarrista O batera é o Rafael Grafé Legal Então a turma dá pesada aí pra fazer o rock bonito Como tem que ser feito Isso Legal, legal O que a gente vai curtir agora então? A gente vai curtir o Não Resisto Que é uma música que foi de sucesso da banda Na época que a gente morava aqui E que a gente vai tocar no show também E a gente espera todo mundo lá nesse show né? Legal, legal Vamos curtir então Justa Causa ao vivo aqui no Radar Eu não resisto mais Faz comigo o que quiser Vou deixar Eu não resisto mais Faz comigo o que quiser Eu vou deixar Esperei 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 Demais Perguntei 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 Eu não resisto mais Faz comigo o que quiser Faz comigo o que quiser Eu vou deixar Esperei 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 Demais Mas perguntei, perguntei se haveria condição De ter comigo mais de uma... Música Eu não resisto mais 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 Música Tá aí, essa é a Justa Causa ao vivo aqui no Radar, Ratão. Muito obrigado, rapaziada. E a gente tá esperando vocês lá no dia 13. Você também, Sassá, hein? Eu vou estar lá, com certeza. Não foge da raya. Não vou fugir, não. Segunda-feira a gente se encontra lá, Segunda Maluca, então. Valeu, um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Valeu, valeu. O Radar vai ficando por aqui, mas antes tem uma notícia aqui. A banda Marco Zero toca amanhã lá no La Estação Pub, aqui em Porto Alegre, junto com a banda Recuperação Terapêutica, formada só por professores, é claro. Os shows começam a partir das 9 horas da noite e o Radar de hoje vai ficando por aqui. Nós estamos de volta a segunda-feira ao vivo aqui, às 18 horas, comemorando o Dia Mundial do Rock com a banda Acústicos e Valvulados. Bom final de semana pra todo mundo. Segunda-feira a gente se fala. Tchau.